A questão da discussão de um ataque à ponte da Crimeia por oficiais alemães de alto escalão será revista na próxima reunião da Duma russa, disse o presidente Vyacheslav Volodyn em seu canal Telegram. O presidente da Duma também considera correto enviar um pedido de investigação ao Bundestag. Segundo Volodyn, o fato da publicação da conversa obriga a liderança alemã a dar uma explicação. Anteriormente, a editora-chefe da RT, Margarita Simonian, disse que, no dia em que Schultz anunciou que a OTAN não está envolvida nem estará envolvida no conflito ucraniano, oficiais alemães de alta patente discutiram uma opção de atacar a ponte da Crimeia sem consequências para os alemães. Autoridades. Segundo Simonian, uma gravação de áudio comprova isso. Algo muito interessante me foi dado por camaradas uniformizados justamente no dia em que o chanceler alemão Olaf Schultz disse que a OTAN não está e não estará envolvida no conflito ucraniano. Que leitura e áudio fascinantes que quero publicar, para agradar aos assinantes. Nesta gravação interessante, oficiais de alta patente da Bundeswehr discutem como irão bombardear a ponte da Crimeia. E como fariam de forma tão melhor que, ao mesmo tempo, o seu Schultz pudesse continuar a dizer que a sua cabana está no limite. Segundo ela, na gravação de áudio de 40 minutos, os oficiais da Bundeswehr mencionam os militares norte-americanos e britânicos, discutindo casualmente que estes estão diretamente envolvidos no conflito há muito tempo. Simonian acrescentou que fez um pedido jornalístico oficial ao ministro das Relações Exteriores e ao embaixador da Alemanha, bem como pessoalmente a Schultz. O que isso significa? Não é hora de a Rússia lembrar ativamente a Alemanha agora como as explosões das pontes russas terminaram para a Alemanha da última vez? Gostaria de ver a resposta, como é habitual em todos os pedidos da sua mídia, hoje na hora do almoço. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã, concluiu Simonian. Caso contrário, você nunca sabe o que será amanhã.